o sétimo vídeo aqui do Peugeot 106 aqui no nosso canal sétimo episódio é hoje nós vamos partir lá para frente o motor ainda falta higienização aqui dentro vocês sabem que o carro tá bem sujão ainda eu nem prendi essas coisas aqui porque tudo vai ser desmontado aqui dentro mas hoje o vídeo é lá na frente vamos levar esse carro hoje no nosso amigo lado é dela da quinta marcha estética automotiva ele só mexe com essa parte de limpeza e tudo mais e hoje eu quero dar uma atenção na frente tá para quem não conhece o nosso carrinho acesse a playlist aí o pessoal do carro você conseguir acompanhar tudo direitinho carro tá bem bacana tá é um carro de procedência mas é um carro que nunca teve uma limpeza no motor então desde 1999 né que é o ano do carro o carro nunca teve nenhuma limpeza aqui né na parte do cofre o capo dele tem amortecedores X original de fábrica olha como é você ver que o capo tá bem sujão aí por dentro tá olha isso você consegue ver ele bem sujão tá aqui por trás aqui atrás nessas paredes aqui também eita tá ventando um pouco aqui pessoal desculpa aí se o áudio tá um pouco com vento tá essa parte aqui já tá um pouco mais limpo que vocês sabem que nós fizemos cabeçote desse carro então tá mais tranquilo mas ó bem sujo aqui bem encardido isso daqui a gente vai remover lá na hora vamos tirar isso eu ver se eu consigo tirar também o módulo do carro quero tirar esse outro módulozinho tem aqui embaixo bobina tá quero tirar essas partes todas aí para gente não ter depois problemas elétricos tá isolar a caixa aqui eu ia isolar a bobina mas acho que eu vou arrancar a bobina fora do lugar para gente fazer uma limpeza bem bem detalhada tá depois eu vou ter que também comprar aqui uma correia do alternador desse carro mas eu só queria mostrar aqui vocês mesmo como é que tá o motor antes né para quando chegar lá na hora você já não conseguirem depois ver a já tá limpo né mas eu queria mostrar um pouquinho antes então tá aí ó tá vendo então vai passar pelo detalhe isso aqui tudo depois vocês vão ver breve limpeza daqui do corpinho aí e tal tudo mais eu quero fazer uma limpeza na parte da injeção desse carro também vai ficar tudo direitinho tá beleza se vira o vídeo passado aí a parte do arrefecimento colocamos tudo novo radiador e tal ficou bem top né e agora eu quero dessa limpeza aí chegamos aqui na quinta marcha olha a lasanha que o o dedé arrumou também ó aquele carro ali é super confortável pessoal entrei dentro dele a gente só não conseguiu andar né porque o carro não funciona mas é um carro muito confortável uma top de uma lasanha né isso aí né mas fazer o que então agora só estamos aguardando ele chegar aqui pessoal eu já parei aqui o motor até esfriou né vou deixar esfriar mais um pouquinho tá porque aí depois a gente vai vir desmontando essas coisinha toda agora são dez e um da manhã tá então é isso aí agora aguardar o dedé chegar que eu quero mostrar as primeiras impressões dele vendo o carro aí porque ele não viu o carro ainda aí quem apareceu aí ó dedé tá dormindo muito esse dia é que tá chegando o frio aí o que que você tá achando é dela tá vendo pela primeira vez E aí e o capô a última vez que eu vi um capô aberto assim ele tava andando e abriu é porque o capô desse carro pessoal olha como ele inclina ele fica retinho a Mercedes Benz é assim também você tem dois estágios né você consegue abrir metade né fica assim depois ele total aberto é legal para mexer no carro né manutenção mas tá aí daí não tem acho que muita coisa não é que eu vou fazer para gente fazer essa limpeza a gente para ali dentro eu vou arrancar isso aqui tudo tira a bateria vou tirar a bobina e vou arrancar o módulo fora tira o módulo fora aí a gente pode brincar lava fora ali na mãozinha mesmo na escovinha só para ver se não tem mais acesso a tudo é com certeza é bom que não apodrece também ali né que bota no chão do carro apodrece tudo então tá aí ó dedé tem que olhar aqui dentro também aqui vai ser breve já o vídeo daqui sei que eu tenho que colar olha o interior desse carro como é bonito dedé cara eu vi eu pensei que esse carro era o carpete azul eu já vi um modelo com o carpete azul cara é lindo 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 o carpete lavado dedé é azul azul mesmo ou é muito top mas não tá faltando muita coisa aqui dentro tá bem legal essa porta aqui era que não abria aqui tá vendo tá bem suja ainda mas isso aí a gente vai fazer o vídeo do do interior né a gente vai desmontar todo esse interior aí é anterior que tá bem sujo ó tá olha aí se a gente parar para puxar assim ó isso aí vocês vão ver o vídeo da limpeza pessoal então se inscreve no canal aí vocês vão conseguir acompanhando tudo bonitinho mas o carrinho de resta bem íntegro tá preciso do logo daqui tá faltando mas é isso aí pessoal vamos vamos começar os trabalhos ali na parte do motor tirar a bateria vou tirar a bobina tirar essa capa aqui vou ver o que que vai dar para retirar tá coisas simples assim que vai por cima que a gente vai removendo devagarinho tá então vamos lá quando tiver terminado de tirar tudo volto com vocês módulo tirei aquela capa daqui de cima bateria a capa aqui debaixo da bateria aqui ó começou a descascar como é que tá ficando aqui aqui embaixo ó isso aqui depois vou ter que dar um tratamento aqui tá é isso aqui a parte de negócio de tomada aqui também vou evitar jogar água aqui né aqui dentro também é outra coisa negócio de sensor de velocidade essas coisas aí também né mas a parte mais importante a gente já tirou que era o módulo não pode molhar de molhar por nada né agora vim limpando isso aí ó tudo sujão vocês conseguem ver aí é bem sujo também aqui alternador lateral aqui olha olha essa capa do farol cara olha a cor disso olha isso aqui cara é bom então tem que passar pela boa limpeza tudo isso aí vamos começar de lá embora então é isso aí todas as peças estão aqui guardadinhas e elas também vão passar por limpeza só com uma limpeza que coisa diferente né Claro moda essas caixinhas todas aí bobina e tudo mais e aí é estofado e olha isso e aí é isso produtos que o que o dedé usa são muito bons tá daquela limpada boa aí lá na minha rua aqui é o carro do ovo aqui é o do legumes aí ó ou é o som do vizinho lá tocando E aí 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 Aquele produto, aquela esfregada Vocês viram? Não esfregamos tudo ainda Ainda faltam alguns pedaços Outros também não fica branco De uma hora pra outra, né? Mas olha isso, a diferença aqui Só essa capa aqui de cima do motor Vocês já estão vendo aqui Daqui do coletor, né? Já tem uma diferença Aqui atrás também Começando a ficar branco já Aqui a frente, o Dedé já esfregou E tá indo aí devagarinho Devagarinho a gente tá esfregando O capu já foi feito Mas é isso aí, devagarinho a gente tá fazendo aí Pessoal, bora lá Pessoal, terminamos aqui Agora já comecei a montar a bobina Vou começar a montar ali a parte da bateria E montar o módulo e tal O Dedé tá limpando o módulo ali ainda O módulo tem que ser limpado na mão ali bonitinho Mas ó, já já vou mostrar a vocês Como é que ficou aí Em detalhes, tá? Bora lá O Dedé tá dando um jeito no módulo aí agora Vou ficar ali limpinho Tá ruim de sair a sujeira Mas isso aí Vai ficar top Enquanto isso, o carrinho tá ali Depois eu vou ter que dar uma olhada Tá? Do lado de cá Eu preciso do parabarro Desse lado aqui Tá sem parabarro E a água tá entrando no farol Ó, esse lado aqui tá bonitinho Tá tudo vedadinho Olha esse lado aqui como é que tá Tá? Então eu vou ter que ir no ferro velho Ver se eu acho O parabarro do lado de cá Pra botar lá A ideia já tá aplicando aqui o Vernins agora Já liguei o carro aqui Já montei, já liguei Olha aí Serviço top, cara Top mesmo Olha isso Que lindo, cara Motorzinho ligado aí Deixa eu dar uma esquentada aí agora, pessoal Mas, ó Bateria Tudo bonitinho Tá? O módulo ali Deve dar uma limpada Vamos ver se tá acendendo alguma coisa lá dentro, né? Até porque a gente meteu água nesse motor todo aí Só que eu tirei o módulo, né, pessoal? Tirei essas coisas todas Acabei de ligar o carro Tá frio ainda Tá? E é isso aí Acertar a hora agora ali Porque a gente acabou de botar a bateria, né? Pessoal, vamos só jogar uma água por fora agora Pro carro ficar limpinho E depois Vamos finalizar o vídeo com vocês aí Mostrar, é claro, lá fora Já no sol E finalizar com vocês Ó Olha como é que ficou o poçante aí no sol, né? Olha o motorzinho, cara Que sereno, ó Só dá pra escutar o bico dele trabalhando O bico que... Só E a ventoinha, né, claro Mas tá aí Tá aplicado o verniz de motor também Agora nós vamos até em casa Como eu tinha falado com vocês, pessoal Também a temperatura Funcionando normal Ó Ficou bem top, cara Bem legal Então é isso aí, pessoal Finalizando o vídeo aí Agradecer também A 5ª marcha estética automotiva aí Que fez o serviço do nosso carro É isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Lembrando Vai deixando aí teu like Se inscreva no canal Que é bastante importante pra gente E segue lá também a galera Da 5ª marcha estética automotiva Valeu, pessoal Grande abraço Tchau, tchau Até o próximo vídeo Fui Fui Tchau 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 Tchau